Sobre a proteção de Deus, no nome do povo Parnamirim, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Abden para fazer a leitura bíblica. E aí Para vós, Senhor, elevo a minha alma, meu Deus, em vós confio, não seja eu decepcionado, não me encarneça nem em mim, nem em meus inimigos. Salmo 24, verso 1 e 2. Passaremos à leitura da ata. A ata da 50ª sessão ordinária do 1º período legislativo realizada aos 10 dias do mês de junho do ano de 2015, às 17h, no plenário desta casa. Senhor Presidente, Ricardo Gugel, adiado pelos secretários primeiro interino, Rosana Tavêa da Cunha, segundo Valério Felipe Santiago, além dos demais radios, Abden Salustiano da Silva, Francisco Judas, Giovanni Júnior, Amílto Rademar, Quirani Guedes, Manuel Diniz, Paulo Barbosa, Paulo Estevam, ausentes vereadores Antônio Batista, Gustavo Negócio, Javá Alves, Cata Carvalho, Sheila Cristina e, com suas faltas justificadas, o vereador Cláudio José e a vereadora Linaide Dantas Cartacho. Senhor Presidente, sobre a proteção de Deus, em nome do povo parramenense, deu por aberta sessão, convidando o vereador Abden de Salustiano, para fazer a leitura da mensagem pública, lida no capítulo 26, versículos 1 do livro de Salmos. A ata da 44ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constrói do projeto de lei ordinária número 39, parecendo a Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente ao projeto de lei ordinária número 24, O ofício número 366, da Autoria da Secretaria do Estado de Trabalho e Assistência Social, O ofício 585, da Autoria do Governo do Estado, foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Valério Felipe Santiago. O seu pronunciamento foi sob as autorgradas de título cidadão parramenense. Comentou que viu a necessidade da criação de uma comissão para fazer uma análise profunda de todos os títulos apresentados pelos vereadores. O tribunal explica que a finalidade dessa comissão é para analisar se realmente o ARAC tem serviços prestados, porque é desgastante ver dentro dos homenageados, alguns que não preenchem os requisitos para receber o título de cidadão. Continuando, o tribunal requeriu verbalmente a criação de uma comissão composta por cinco oradores que poderão aprovar o título de cidadão e depois serem encaminhados ao processo normal de apreciação. Caso não ocorra a aprovação, a comissão comunica ao vereador, ao autor, e pede a gentileza para retirada do projeto da carta legislativa. Porém, é necessário que o vereador, antes de fazer o projeto, comunique ao seu homenageado para evitar constrangimento. Foi concebido uma parte do vereador Rosane Taveira, que comentou que concorda em parte com o tribunal. Mas, em sua opinião, isso fica chato, porque cada vereador tem a responsabilidade quando vai dar um título de cidadão. E se vai homenagear o agraciado, porque tem consciência que aquele pessoa merece quanto a decidir. Uma parte antes disse que não é quem decide, concluiu a parte. O tribunal colocou que foi aprovado o seguinte, Pessoas que não merecem o título, nenhum vereador vai se pronunciar, e sendo a comissão, ela pode conversar com o vereador e convencer. Encerrou seu pronunciamento, afirmando que não há nenhum tipo de constrangimento. O presidente acatou o pedido do vereador e comunicou que vai fazer uma reunião com a comissão permanente de Constituição, legislatura e redação para pedir a opinião. Cerrando o pequeno expediente, o presidente passou a ordem do dia colocando em única discussão e em única votação a redação final nº 27, e reiterando o projeto de lei complementar nº 08, pelo Poder Executivo Municipal. Em seguida, foram colocados em segunda discussão os projetos de lei ordinário. Projeto de lei nº 18, do Poder Legislativo. Projeto de lei nº 27. Projeto de lei nº 29, do Poder Legislativo. Encerradas as discussões, os projetos citados foram colocados em segunda votação, simbólico que foi aprovado por unanimidade dos presentes. E, por fim, foi colocado em primeira discussão o projeto de lei ordinário nº 37, do Poder Legislativo Municipal. Encerradas as discussões, o referido projeto foi colocado em primeira votação, simbólico que foi aprovado por todos. Não havendo mais nenhum vereador ocupado tribunal e mais nenhuma matéria deliberada, o senhor presidente deu para encerrar a sessão, convocando o outro para o dia 15 do corrente mês e horário regimental. Para constar, eu vale o Filipe Santiago, segundo o secretário Fins, levar a presente e ato que, após lida e aprovada, será assinada pelo ex-membro da mesa de leitura. Plenário, doutor Mário Medeiros, 10 de junho de 2015. Ricardo Gurgel, presidente, Rosana Tavio, primeiro secretário, Valério Filipe, segundo secretário. Lida a ato, seu presidente. Ata em discussão. Em votação, quem for a favor, permaneça como está. Ata aprovada. Passamos a leitura do expediente. Passaremos a leitura do expediente. Projeto de lei 048-2015, em Menta. Considera pólo gastronômico, cultural de Ipiú, o trecho compreendido entre o posto policial de Ipiú, localizado na Rota do Sol, e o posto BR, no bairro de Ipiú, município de Parnamirim, dispõe-se sobre sua implantação. O projeto também já está no endereço eletrônico. Autor do projeto, Antônio Batista Barros. Ministério do Turismo. Aparecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final. Apareceu o projeto de lei ordinária 040. Do relatório, na sequência do processo legislativo, venho em exame da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Projeto de lei ordinária e autoria do vereiro Valério Filipe Santiago, que denomina a praça pública localizada no bairro de Ipiú, distrito da Praça Pública José Gomes da Silva, Cazuza e das outras providências. Conclusão. Em relação a este aspecto que cabe a esta comissão examinar, restam observados os requisitos da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, a razão pela qual opinamos favoravelmente pela aprovação do projeto de lei ordinária número 040 de 2015, que ora submeto à apreciação dos meus ilustres para os Parnabinim, 2 de julho de 2015. Rosane Taveira, Presidenta e Relator, Gustavo Negócio e Cátia Carvalho de Freita. Cátia Carvalho de Lima. Apareceu da comissão permanente com o instante de legislação. Apareceu do projeto de lei ordinário. 047 de 2015. Na sequência do processo legislativo, realizando a comissão de constituição, legislação e redação final, o projeto de lei ordinária de autoria do vereador Antônio Batista Barra, que oficializa a denominação de logradores no bairro Pitibu e das outras providências. Da conclusão, em relação a estes aspectos que cabem a esta comissão de exames, na resta observada as requisitas da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, razão pela qual opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei ordinária de número 047 de 2015, que ora submeto à apreciação dos meus ilustres pares. Rosane Taveira da Cunha, Presidenta e Relator, Gustavo Negócio de Freitas, membro, e Cádia Carvalho de Lima, membro. Apareceu da comissão permanente de constituição, legislação e redação. Apareceu ao projeto de lei, ao projeto de decreto legislativo. Na sequência do processo legislativo, vem ao exame desta comissão permanente de constituição, legislação e redação final, o projeto de decreto legislativo, de autoria da vereadora Sheila Cristina Cunha de Andrade Bizeira, que concede o título de cidadão norifo-parna-berinense à senhora Juliana Dantas Bizeira de Faria, e da outras providências. Na conclusão, em relação a estes aspectos que acaba esta comissão examinar, restam observados os requisitos da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnicas legislativas, razão pela qual opinamos favoravelmente da aprovação do projeto de lei e decreto legislativo de número 02-215, que ora submeto à apreciação dos meus ilustres pares. Rosana Taveira da Cunha, presidente, Gustavo Negócio Freitas, membro, e Cátia Cavalho de Lima, membro. Apareceu da comissão... A Comissão Permanente e Comissão de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, artigo 62, de Regimento Interno, projeto de lei ordinada 040-2015, que institui o município de Pernambuco, e dispõe em subvenominação da praça localizada no bairro de Piú, no distrito de Pernambuco, Praça Pública, José Gomes da Silva, Cazuz e da Outras Providências. Conclusão. A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente aprovou o parecer do relator vereador Abidendo de Salustino da Silva ao projeto de lei ordinário 040-2015, que é de autoria do Poder Legislativo, na pessoa do vereador Valério Filipe Santiago. Gildasio Figueiredo, presidente, Abidendo de Salustino, relator, Emanuel Diniz, membro. Parecer da Comissão Permanente e Comissão de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Projeto de Lei Ordinário 046-2015, que é institui no município de Pernambuco e dispõe em denominação do Centro Administrativo Municipal e da Outras Providências. Conclusão. A Comissão de Desenvolvimento do Urbano e Meio Ambiente aprovou o parecer do relator vereador Abidendo de Salustino da Silva ao projeto de lei ordinário 046-2015, de autoria do Poder Legislativo, na pessoa do prefeito Maurício Marcos dos Santos. É parecer aquele projeto que denomina o Centro Administrativo do prefeito Agnello Alves. Parecer da Comissão Permanente e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Projeto de Lei Ordinário, de autoria do vereador Antônio Batista Barca, que é da Númina Ruas no Loteamento de São Paulo, situado no bairro Pintibu e da Outras Providências. Passamos. Mas aí vai aparecer final em conformidade com o regimento interno desta Casa Legislativa. Conclusão. A Comissão Permanente e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente apreciou conjuntamente a matéria considerando o projeto de consideração de prosperar por se tratar da matéria de interesse público do município. Desta forma, após analisar por esta Comissão, constatou-se que o citado projeto de lei ordinária encontra-se dentro da formalidade exigida pelo processo legislativo praticado por esta Secretaria Câmara Municipal. Voltamos pela aprovação do projeto. com a matéria em emendas. Sem emendas. Parnabria, em 8 de julho de 2015, Gildas Figueiredo, presidente, Abdeno Salustino da Silva, membro, relator, e Manuel Diniz, membro. Madero, 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 Madero. Indicação. Sr. Presidente, Sr. dos Vereadores, Antônio Bastabal, vereador, indica ao chefe do Poder do Exército e o Excelente do Sr. Prefeito, Maurício Marques Luiz Santo, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, para que seja providenciado o cumprimento da pavimentação pelo Metro Bipá da Rua Jaime de Sousa, no bairro de Santa Tereza, neste município. Indicação 463. Cátia Carvalho de Lima, reitera as indicações 142 de 2007, 143 de 2013. Sr. Presidente, Sr. Prefeito, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas, para que seja realizada a pavimentação pelo Metro Bipá da Rua Macuabá, no bairro de Santa Tereza, neste município. Indicação 464. Cátia Carvalho, vereadora, reintegra a indicação 139 de 2007, 284 de 2014, 164 de 2015. Excelentíssimo Prefeito, ao secretário de Obras, para que seja realizada a pavimentação pelo Metro Bipá da Rua Cupuaçu, no bairro de Cidade Verde. Indicação 470 de 2015, o ministro Celestino da Silva, indica o excelentíssimo senhor Prefeito, ao secretário de Obras, a construção de um monumento, avião da Segunda Guerra, referente à base aérea da Segunda Guerra Mundial, na rotatória do viaduto Parnabrinho, situado na BR-101, com a BR-304. Indicação de número 473. Senhor Presidente, senhores vereadores, Alienar e Danta Cartacho, vereadora, indica o excelentíssimo senhor Prefeito, extensivo secretário de Serviços Urbanos, a melhoria de iluminação, com a troca de lâmpadas de vapor, de sódio, por vapor metálico, da Rua Tunísia, localizada no bairro de Monte Castelo. Indicação de número 474. Alienar e Danta Cartacho, vereadora, indica o excelentíssimo senhor Prefeito, a Secretaria Municipal de Educação, a Implantação de uma quadra poliesportiva na Escola Nusparo, Josafá Cizino, localizada no Parque Industrial, bairro de Emmaus, nesta cidade. Ministério da Educação, Entidade Caixa Escolar, Francisca Bizerra, Repasse, Educação Integral, 6.643. Educação Integral, 28.150. Lido o expediente, senhor presidente. Convido o vereador Batista para usar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto que nós apresentamos, denominando nomes de ruas, e o vereador Valério falou comigo sobre os nomes e eu a princípio até concordei, mas eu queria explicar para o vereador e os vereadores que esse conjunto já vive, já existe há 14 anos. Eu tive o cuidado de lá, que é lá no Parque Pintibu, aquele que a Copab construiu, e há mais de 12 anos quer sair ruas, eles estão a pedir apenas oficializar o nome para resolver aquele problema com os Correios. Então, para os comerciantes, é supermercado grande, é posto de gasolina, tudo, o pessoal foi de uma reação muito grande quando eu tentei conversar alguma coisa, porque tem a implicação, o vereador Geovano deve saber, tem a implicação junta-junta comercial de endereço e de tudo e nós não temos mais o que fazer porque apenas nós estamos regulamentando através de lei para que eles regulamentem, para que o Correio regulamente o serviço lá para eles. Então, por isso é que nós apresentamos toda a documentação que eles mandaram com o Colcris, com o abaixo-assinado, com tudo e não podemos, não temos muito o que fazer por esta complicação que vai causar se for mexer nos nomes nas ruas. Eu não entendi, Vossa Excelência, permita uma parte. Eu não entendi bem a colocação de Vossa Excelência com o meu nome. Eu queria que Vossa Excelência explicasse mais claramente para ver se eu entendi. foi o judaço, não? Não, não, o judaço foi outra coisa. Vossa Excelência me perguntou por que em vez de nome de cidade do Estado de São Paulo não era nome de pessoas que tinham prestado serviço aqui. Não, mas Valero também. Valero. Não, não, mas é outro projeto. Eu estou dizendo... Não, eu entendi. Eu apenas... O meu... O meu posicionamento nesse sentido é que várias pessoas do nosso município têm serviço prestado à cidade. Então, a maneira que nós temos, apenas, a única maneira que nós temos de homenagem a ela é denominando uma rua com o seu nome. O que acontece muitas vezes, o pessoal que traz nome já feito, já vem feito a solicitação, solicitando a prefeitura o nome de tais e tais das pessoas que não têm nenhum comprometimento, não têm nenhuma ligação com o município, em detrimento das pessoas que trabalharam por essa cidade, contribuíram para o desenvolvimento de Pernambilhia. Meu posicionamento contrário é esse aí. Mas o demais não, o nome de árvore, não, absolutamente. Agora, o meu grande problema é com referência a determinados conjuntos habitacionais, determinados moradores, já vem para a prefeitura com o nome de rua que eles querem, não é assim. O nome de rua é uma homenagem que nós prestamos às pessoas que têm serviço prestado à cidade, contribuíram para a cidade ou para a nação. Esse é o nosso entendimento e eu acho que é o correto. Nós devemos lembrarmos de professoras que já faleceram, que têm serviço prestado na educação, ex-prefeito, ex-vereadores, são essa série de coisas, homens, comerciantes, pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para o desvente de Pernambuco. Eu concordo plenamente com o V. Exª. Só que nesse não vem o nome de uma pessoa, é como aquele dos aeroportos. Esse não vem com o nome de nenhuma pessoa, é só nomes das cidades do Estado de São Paulo. Pior, agora, é como eu expliquei, é como eu expliquei, ele está lá há 14 anos, o nome das ruas é esse, pessoal estabelecido, prejudica, não tem como fazer. Então, eu estou dando só essa, já tinha falado com o vereador Gil Daz explicando isso, eu estou só explicando para ficar claro. Agora, sou inteiramente favorável, positivo, a colocação de vossa excelência é mais do que justo, é, e nós estamos homenageando a ele. Só isso, senhor presidente. Antes de passar a ordem do dia, eu queria comunicar aos vereadores a respeito da audiência pública que vai haver segunda-feira sobre a lei de diretrizes orçamentárias. dia 13, às 9 horas da manhã, os vereadores estão convidados. E no dia 14, a audiência pública dos agentes de saúde, aliás, eu queria aproveitar a oportunidade, também 9 horas da manhã, pedir a sensibilidade do chefe do prefeito, o chefe do executivo e do secretário de saúde para que essa negociação já acelere mais a negociação a respeito do problema dos agentes de saúde. Porque nós estamos, vereador Valério, num período chuvoso, nós estamos, sabemos que nesse período é onde a dengue costuma aumentar o fluxo de dengue, né, e não adianta as pessoas ficarem nessa queda de braço muito tempo, porque quem na verdade sofre é a população, então eu queria pedir ao líder do prefeito Rosano Taveira que amanhã vá ao prefeito para sensibilizá-lo e chegar um acordo para ter uma negociação justa de ambos os lados exatamente para que esses agentes de saúde comecem a voltar a trabalhar porque a gente chega de manhã está ele na porta da prefeitura a gente chega lá na secretaria lá no meio da rua no sol quente amanhã estão dizendo que vão fazer uma passeata aqui na seria uma grande oportunidade vereador de uma comissão ser formada amanhã mesmo na porta da prefeitura e levar ao prefeito para nós acabarmos com essa queda de braço então eu gostaria que a excelência levasse essa mensagem ao prefeito Maurício Marques não é de outra coisa o aumento é o problema da greve que está acontecendo aí na hora do dia em primeira discussão e em primeira votação projeto de lei 023 2015 que dispõe sobre a limpeza e conservação de terrenos da outra providência autor Paulo Estevam Miranda Boge poder legislativo em discussão em discussão em primeira discussão em primeira votação quem for a favor permaneça como está aprovado em única discussão e em única votação requerimento legislativo 012 2015 requer ouvindo o plenário em conformidade com o dispositivo disposto do artigo 150 do regimento interno em atendimento a solicitação dos servidores municipais agentes de edemias através do ofício 207 2015 Sindas RN que seja realizado uma audiência pública no dia 14 de julho 2015 às 9 horas para tratar e discutir sobre o tema a criação de um incentivo financeiro destinado aos profissionais de saúde que compõem as equipes de estratégia de saúde da família com recurso financeiro advindo do programa nacional de melhoria de acesso e da qualidade de atenção básica autor poder legislativo vereador Ricardo Gugel em única discussão em única votação quem for a favor permaneça como está aprovado moção de pesar 015 2015 a família lutada pelo falecimento da senhora Ana Lúcia Ana de Souza Lima de autoria do vereador Geovane Rodrigues Júnior e moção 016 2015 a família lutada pelo falecimento da senhora Elias Lustosa de Souza Filho autor vereador Gustavo Negócio em discussão em votação quem for a favor permaneça como está aprovado como não há mais nenhuma matéria deliberada por encerrada a sessão convoco outra para segunda-feira ao horário regimental E aí o negócio